Uma coisa normalmente que, falando todas essas coisas geográficas, naturalmente as pessoas pensam o seguinte, mas Reni, e a tecnologia? A tecnologia não acabou com a geografia? E assim, você pensa nessa cena aqui, um avião americano que viaja mais de 80 mil quilômetros sai do centro dos Estados Unidos e vai para o Afeganistão, bombardear o Afeganistão. E ele tem a capacidade de reabastecer no ar. Faz diferença a geografia? A tecnologia já não acabou com a geografia? Não. Por que não? Porque esse avião vai precisar pousar. Você não consegue manter essa estrutura de combate, por exemplo, nesse exemplo aqui, de você ficar voando, você precisa de um aeroporto para pousar. E onde vai estar esse aeroporto? Tem que estar no país do lado do Afeganistão. Então, eu preciso ainda do espaço. Você vai falar, mas a gente evoluiu tanto, o mundo inteiro está interconectado. Interconectado para falar. Você ainda demora 12 horas para sair daqui e para chegar em Paris. 12 horas, gente. Imagina se demorasse meia hora. A gente ia sair daqui do almoço e almoçar em Paris e voltar. Será que isso ia modificar a nossa identidade, o mundo? Absolutamente. Aí sim a gente estaria conquistando a geografia. Isso não aconteceu. Ah, por mais que eu possa mandar uma mensagem instantânea para qualquer lado do mundo, esse cabo que está fazendo eu mandar essa mensagem, ele está em algum lugar físico, passando por ali. E ele é importante eu ter a manutenção dele naquele local. Cabos submarinos de conexão, de comunicação. Ou seja, é uma ideia falsa achar que a tecnologia venceu a geografia. Na verdade, acho que a ideia é que a geografia foi esquecida e não conquistada. A geografia ainda é uma força que nós não vencemos. Claro que as revoluções tecnológicas, elas modificam a geografia. Um exemplo aqui, quando a gente tinha a navegação à vela. Então, você demorava, sei lá, cinco meses para chegar nas Índias. E aí você traz a navegação à propulsão, aí tudo bem. Aí você consegue navegar mais rápido, se acelerou o tempo de viagem. A gente ainda não conseguiu ter grandes saltos em velocidade do ponto de vista de transporte. Nessa época, a gente teve propulsão à vela versus propulsão mecânica, aí sim. Então, aqui a gente pode ver um exemplo desse, como a tecnologia ajudou a conquistar um pouco da geografia. Só para vocês terem uma noção. Se você queria vir para o Brasil, você tinha que pegar o vento, aí o vento te levava quase ali para a Inglaterra, para o norte da Europa. Aí você fazia a curva ali e pegava o vento e descia para vir para o Brasil. Você não podia vir direto para cá. Para onde está o vento? Agora não. Óbvio que você pega uma propulsão, você vai no caminho mais curto. Então, nesse sentido, fez a diferença e ajudou. Só que aí, não é que você conquistou a geografia, porque vai aparecer um outro elemento geográfico. Por exemplo, você criou a propulsão, a motor, você criou os motores e aí o navio precisa do que agora? Abastecer. E aí ele precisa ter as bases para se abastecer com o carvão. E quando os ingleses inventaram isso, ou começaram a usar isso em uma escala maior, aqui são os pontos espalhados pelo mundo que ele precisava para abastecer os seus navios. Então, supostamente você se livrou de um elemento geográfico, só que você ganhou outros. As coisas acontecem dentro de um lugar. Esse lugar é a geografia. Você não elimina ela. Você não elimina ela.